A sua vida é uma espécie de chover no molhado? Chover no molhado. Rapaz, é chato quando a vida da gente passa a ser um chover no molhado. Chover no molhado. Ou enxugar a gelo. Ou como aquela moça que eu mostrei na praia varrendo... Varrendo a onda. Varrendo a onda. É. Varrendo a onda. Não vai rolar. É. Ou então é a mesma coisa de chover no molhado. Ou seja, isso significa o seguinte. Não precisa da tua ajuda, mas você se sente obrigado a participar a si mesmo. Não precisa mais que você fale, mas você tem que falar porque você é o chefe. Não precisaria que você dissesse mais nada, mas cobra-se de você que você diga porque você é o marido. Já passou da hora de disciplinar as crianças, mas se cobre que você faça isso porque você é a mãe. A coisa já passou, já foi resolvida tacitamente, mas fica aquela obrigação moral de dizer, de fazer, de aplicar alguma coisa. Só porque você tem esse papel ou porque te deram essa incumbência. Você é pago, você é paga para fazer isso. Todo dia. Aí tem um dia em que aquilo não precisa ser feito, porque aquilo já está sendo feito por algum fenômeno natural. Ou já aconteceu sozinho, ou já brotou, já realizou. Você não precisa mais realizar, mas aquele protocolo de obediência ao protocolo impõe que você chova no molhado. E assim tem gente chovendo no molhado. Vai trabalhar e diz, poxa, teoricamente, tudo que eu vou fazer hoje já está feito. Não precisava ser feito porque já está pronto. Mas eu vou explicar isso para quem? Para o meu chefe? Ele vai entender? Não vai. Aí o cara passa o dia lá chovendo no molhado. Eu conheço gente que refaz o trabalho de ontem todinho. Que isso, Caio? Só para não chover no molhado para alguém, chover no molhado só para alguém não dizer por que você não está fazendo nada. Que isso, cara? Tem lugares onde o cara não pode nem adiantar demais o que faria, porque senão ele vai ter que repetir de novo. Porque a tarefa dela é aquela, é estilo personagem do pequeno príncipe. Que fica todo dia acendendo o mesmo lampião, ou consertando o mesmo relógio. Ou é aquele cara que existe para cumprir uma tarefa que às vezes já está pronta de si mesma. Mas o teu protocolo de vida te obriga a realizar. E você tem que ir lá fazer, mesmo que não necessite. Você vive uma situação de alguma forma parecida com essa? Veja aí, se conheça. Olha a bichinha, maior chuva. É isso aí. Ela com guarda-chuva. Vamos molhar as plantas. Mas foi molhar as plantas, porque senão, a primeira coisa que o chefe vai perguntar é Escuta, Maria, você molhou as plantas hoje? Isso. Aí não adianta ela dizer, ô doutor, choveu muito de manhã? Aí não foi preciso. A coitada não quer nem saber. Ela já pega o guarda-chuva, ela cumpre os seus deveres. Ela molha a grama. Sabe, na véspera do dilúvio de Noé, ela ainda molha a grama em volta da arra. Na véspera do dilúvio. É, porque é obrigação da bichinha. Ela faz parte do protocolo de existência. Ela tem que fazer. Tem alguma coisa no seu protocolo de existência que faz você se sentir como quem chove no molhado o tempo todo? Quer conversar comigo? É aqui no portal caifab.net. Eu estou aguardando que você conte pra gente o que está acontecendo. Mas você falou, antes das férias, você falou da sua coisa de ficar enxugando o gelo aqui, dessas perguntas repetidas da galera, né, Caio? De certa forma, um pouco isso também. É, mas só que aqui... Mas não é patético você. Não é, não tem um protocolo, né? É, claro. Eu acabo me internecendo e respondendo de novo. Claro. E se eu fosse usar só o critério do já está dito, o que eu ia responder? Não tem o que fazer. Não teria mais, gente. Acabaria o papo de graça por 10 anos até as perguntas se renovarem. Mas não é aqui o caso.